Bom pessoal, hoje a gente está aqui no Meliponário, manhã de feriado de 1º de maio, de trabalhador, aqui é uma caixa de manduri, a gente vai coletar um pouquinho de mel de mandaçaia, estamos aqui com uma seringa descartável, vai coletar de uma mandaçaia, tem mais abelhas aqui ó, mandaçaia, mandorico, pira, moça branca, aqui é a mandorizinha rajada, acompanhe o vídeo aí que vocês vão ver a beleza de mel, como vocês verem aqui ó, a quantidade de pote de mel, de um vódio grande, olha a quantidade, eu já estou me atacando aqui, a quantidade de pote de mel, essa abelha produziu, essa parte aqui é das crivas, eu não vou abrir porque senão vão começar a me atacar, e também não vou mexer aqui, e o processo de coleta é muito simples, a gente pode utilizar a seringa descartável que eu mostrei, vem aqui ó, você vê que mel está bem clarinho ainda, parece água, aqui a gente chama de mel verde ainda, você pode amadurecer mais, aí você vem aqui no recipiente e despeja, quando você tem bastante colmeia, aí o ideal é que se faça com uma bombinha né, um coletor, olha a quantidade ó, mais de 5 ml nesse pote, aqui ó, vamos ver quantos ml vai desse potinho aqui ó, manda sai da capinha tá, mais de 5 também ó, tá acima da máquina, mais de 5, 6 ml, então 6 ml, então vai aqui em 12, ainda tem vô, mais 6 ó, 18 ml num único potinho de mel de manda saia, na colônia de manda saia, mais um restinho, 2 ml aqui ó, 20 ml, é muita coisa pra um, pra normalidade de uma manda saia né, então como vocês podem ver ó, sai da música, muito prática, claro, como eu acabei de falar, quando você tem muita colmeia, o ideal é usar uma bombinha de secção, mas pode ser feito com seringa, ok? E aí, é isso aí, aqui como eu falei ó, partuninho, bastante abelha né, vamos lá, melzinho de manda saia, 3 potinhos, 3 potinhos apenas ó, uma quantidade de mel, que maravilha hein, e é isso aí turma, mel coleta finalizada, melzinho de manda saia, esse é pra meu consumo, não é pra venda, mas o melzinho desse aqui, essa garrafinha pode custar até 70 reais em alguma determinada região do país, aqui 50, ok? Tem um valor muito agregado, e é isso, Florada Silvestre, da Caatinga, Meliponário Sena, Petrolina Pernambuco, tamo junto, abraço a todos, ó que mel clarinho, coisa linda, valeu!